O Edson aí ó, vem me conhecer, manda um abraço aí pro Diário de Bode, Edson É rapaziada Diário de Bode, prazer imenso conhecer esse cabra aqui, bicharretado Vem aí ó, vem passear aí, vem me conhecer, tamo aqui na frente do crente esperando, aguardando aí ó O cara liberar lá pra nós lá, o Edson vai O Edson tá limparam ele com diesel quando era criança, tá meio doento pro caminhão Só que tem aquele problema que todo mundo tem né, não tem experiência em carteira Já fez uns freelancer aí, trabalhou um pouquinho de ali, ali, mas sem registro Edson, como é que tá essa saga, essa busca aí por um serviço sem experiência? É difícil, como que tá, o que que vai desistir, vai parar? O que que você me diz, como que tá essa dificuldade? O que que você encontra maior dificuldade antes de procurar um emprego, querer trabalhar com caminhão e não ter experiência? Fala um pouco, o que que você tá fazendo? Qual que é teu projeto? Qual que é a tua artimanha? Qual que é a tua ideia? Ó Jair, vou te falar, eu fiz um teste semana passada, numa empresa, o pessoal gostou de mim Fiz, foi quinta-feira, mais ou menos eu fiz o teste O pessoal gostou, só que eu não tinha uma experiência na carteira Uma transportadora de um nome bom aqui em São Paulo Mas só que eles não aceitaram Cara, eu tô procurando Tô procurando trabalho, tô procurando Eu tava trabalhando Tava trabalhando num frigorífico Tava puxando carne Trabalhando puxando carne Mas o... pra mim a pessoa Tava muito puxado o serviço Muito puxado E o meu corpo não tava aguentando mais Então, pra não atrapalhar a empresa E não atrapalhar o cliente E eu, por níveis contas, na vontade, resolvi sair Me desliguei da empresa E tô nessa batalha É... não tenho MOP Agendei o curso do MOP Pra me fazer aqui no SESC Senat Que é aqui perto De perto da... de casa E tô procurando, cara E eu não vou desistir É um sonho desde moleque Meu, de catar ramping mesmo Tipo, o cara que escorria a meleca no nariz Mas eu te digo uma coisa, viu O MOP, pra quem tá começando É praticamente não é muito interessante Porque... Ninguém vai te largar um caminhão inflamável Se você nunca tem experiência Ele vai te ajudar no currículo Futuramente, né Mas a princípio ele não vai te dar muito Não vai te dar muito Vai ser só um... Como dizia... Vai encher linguiça no currículo Exatamente, né Porque todo mundo pede a maioria É a mesma coisa que você ter... É... o cara... Eu sempre digo O cara ter categoria aí Hoje em dia E não ter o MOP É a mesma coisa que não ter É, que nem eu te falei Eu fiz o teste nessa transportadora O cara gostou pra caramba Nossa Eu falei pro rapaz Meu, você dirige faz tempo Eu falei, não Faz pouco tempo que eu dirijo caminhão Ele falou Mas infelizmente Por causa da sua... Você não tem experiência Não tem como você ficar aqui E você... Isso te abala de que forma, Ernesto? E não tem experiência E não tá conseguindo Chateia na hora, Jair Chateia muito na hora Mas só que... Dentro de mim eu falei Não, uma hora eu vou conseguir Aí você vai batendo, batendo, batendo Uma hora você vai conseguir achar Né? Uma hora você vai dar o tiro certo Quando você pegar a veia Essa do negócio Vai desenrolar Que é uma bebeda Quando te dizem Que nem disseram semana passada Que felizmente não deu certo Você baixou a cabeça Desistiu Não vai fazer mais Na hora eu fiquei triste Fiquei chatechado Fica, né? Se você falar que não fica chateado É mentira Me desculpa É hipocrisia da pessoa Mas você fica chateado Eu fiquei chateado pra caramba Mas só que eu não desisto não Eu podia muito bem Voltar no segmento que eu tava Porque eu trabalhava na construção civil Eu podia não... Eu tenho... Meu... Portas Pra você ter uma noção Eu tenho três empresas Na tua área lá Três empresas Que se eu ligar amanhã Eu volto a trabalhar Mas eu não quero Eu quero seguir meu sonho Eu tenho 32 anos de idade Desde mulher que eu sonho com isso Eu não vou desistir Não é agora Não é agora E você vai persistir Até dar certo Vou Muita gente já falou Meu próprio pai falou pra mim Que já é... Isso é vida de louco Vida de louco Isso daí é vida de... Meu... Você tem família Sim, eu tenho família Mas do que adianta Você tá num lugar E não fazer o que você gosta Vou passar a chave aqui Você vai dar sorte, ó Ó Vai dar sorte, ó Passa, moço Vai te dar sorte É isso aí, Pia Não desiste teu sonho Vai em filme Se você que tá afim Uma hora vai dar certo Como deu pra mim Como deu pra um monte de... De pessoas Eu também muitas vezes Bateram a porta na minha cara Saia triste Cabeça baixa Não tinha dinheiro Nem pra passar de ônibus Ia a pé Corria num lado Corria no outro Tentar de um jeito Vai no material de condição Pegava um 608 Qualquer coisa Só te digo uma coisa Procure Tudo que é coisa Mas procure um registro Com um motorista na carteira Nem que seja pra você carregar merda de galinha Mas tiver lá escrito motorista Na carteira É o que vai te abrir as portas Dizendo, ó Você vai catar ali Cocô de galinha E vai carregar daqui pro outro lado Lá e de lá você vai descarregar Mas tá lá na carteira Motorista É o que você vai te abrir as portas Nem que seja seis meses Oito meses Mas vai em frente, guri Um abraço Tudo de bom Obrigado, hein Manda um abraço pra galera aí Um abraço pra rapaziada de hardboard O que você achou de mim? Você é mais feio, feio Pessoalmente ou assim? É um cabra retado Gente boa pra caramba Valeu, guri Um abraço Um abraço, galera Falou Tudo de bom